Salmos de número 144. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que ensina as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Benignidade minha e fortaleza minha, alto retiro meu e meu libertador és tu, escudo meu, em quem eu confio e que me sujeita o meu povo. Senhor, que é o homem para que os conheça e os filhos do homem para o que os estimes. Acho que eu estou ficando meio cego, não estou vendo a Bíblia aqui direito não. Glória a Deus. Bom dia pessoal, amados irmãos em Cristo Jesus, aquelas pessoas lindas, maravilhosas que Deus escolheu para orar conosco nessa madrugada. Eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Nós vamos levar os nossos problemas a Deus. E com certeza Ele vai honrar a nossa fé, a nossa confiança. Bom dia, Jesco Rana. Glória a Deus. Bom dia, Cris Menz. Ô povo abençoado, que coisa linda. Cadê? Vamos, quem está chegando aí? A minha esposa. Bom dia para a minha esposa, que também vai orar conosco. Que Deus seja louvado nessa madrugada, madrugada linda que Ele concedeu para nós estarmos juntos. Ô Deus poderoso, Deus amoroso, Deus de amor, Deus de bênção. Louvado e engrandecido seja o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Bom dia, Marcos Gobi. Glória a Deus. Graça e paz, meu amado. Graça e paz, povo de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, coloque aí já o copo com água, peça de roupa, fotografia o documento. Vai preparando tudo aí, as chaves. Vai preparando para receber a unção de Deus. Bom dia, Joélia. Já estou vendo a Joélia ali. Glória a Deus. Quem mais que está chegando para orar conosco? Vamos compartilhando a live aí, queridos. Vamos fazer a palavra de Deus chegar até os cofins da terra. Porque Deus é maravilhoso. Eu creio que Deus está no controle de nossas vidas. Bom dia, José Vilma. Cadê o Tiagão? Tiagão quebrada. Por que isso aí, o José Vilma? Por que o Tiagão quebrada? Cadê a Bianquinha, hein, falar nisso? A José Vilma compartilhou lá e eu lembrei dela. Glória a Deus. Cadê esse pessoal para orar conosco? Bom dia para Lourdes Cardoso, que eu já estou vendo ali pela foto também. Glória a Deus. Quem mais que está chegando para orar conosco? Vai compartilhando essa live aí, queridos. Porque Deus é fiel e vai cumprir com as suas promessas. Eu creio que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quem está pedindo para orar para o seu filho? Ah, é a Cris Mendes. Leonardo, Matheus e Gabriele Mendes. Nós vamos orar para o Leonardo, Matheus e para Gabriele Mendes. Vamos orar, querida. Deixa eu marcar aqui o nome deles no caderno. Pronto. Leonardo e Gabriele. Bom dia para a Marineide, que já está conectada. Bom dia para a Gislaine, minha filha. Glória a Deus. Cadê o pessoal? Quem está faltando aqui? Muitas pessoas. Meu Deus, cadê esse povo? Cadê esse povo para orar conosco? Glória a Deus. Queridos, deixa eu ler aqui então o nome das pessoas que nos pediram oração. E nós vamos estar orando por essas pessoas, porque o Senhor nos dá o privilégio para que isso aconteça, né? A gente orando para as pessoas, nós também somos abençoados quando nós pedimos para alguém. Lembra de Jó, né? Então vamos lá. Eu quero orar nessa madrugada para o Paulinho, para a Lorraine, para a Cleide, para a Joélia, para o Jocely, para a Jéssica, para o Vitor, para a Veida, para o Samuel, para o Robson, para a Helena, para a Vivian, para o Heraldo, para a Amanda, para o Gabriel, para a Karina, para o Caio Issa, para a Samela Issa, para o Daniel Issa, para a Tereza, para a Janaína, para a Laura, para a Marise, para a Zotto, para a Marineide, para o Carlos Antônio, para a Daiane, para o Manu, para o Dudu, para o Cadu, para o Alex, para o Augusto, para o Edinho, para a Melissa, para a Cris Mendes, para os seus filhos também, né? Para o Leonardo, para a Gabriela e para a outra filha. Nós vamos orar para a Leila, nós vamos orar para a Cristina Lopes, para o Augusto, para o Carlos, para a Mara, para a Vitória, para a Joélia e para a Linda Alci, para o Rafael, para a Gabi Mendes. Nós vamos orar para o Léo, né? Eu acho que eu já falei, o Léo é a Gabi, é o filho da Cris Mendes, deve ser. Nós vamos orar para o Gabriel Santos Oliveira, para o Paulo Sérgio, para a Patrícia, para o Daniel, para o Alex, para o Fabrício, o Lucas, para a Antônia, para a Elias, para o Elton, para o Elton Crispim, é isso? Para a Glória, para o Felipe, para a Elza, para a Iris, para o Carlos, para o Lucas, o Carlos Lucas, para a Rebeca, para o Caio, para a Maria, para o Roberto, para o José, para a Rosineire, para o Jair, para a Margarete, para o John, para a Eva Paulino, para o Guto, para a Eulica, para a Creide, para a Lohaine, para a Mônica, para o Guiel, para o Marcos, para a Gabi, para a Vitória, para a Valquíria, para o Josué, para a Isabel, para a Renata, para o Herbert, para a Cássia, para o Davi, para a Rebeca, para o Hélio, para a Elisabete, para a Daniela, para a Patrícia, para o Daniel, para a Zefinha, para a Yasmin, para o Antônio, para a Ducarmo, para a Dina Márcia, para a Gisleine, para a Marcinha, ou Marcinha, nós vamos orar para o Sogro do Tato, Pastor Carlos Augusto, para a Áurea, para a Elemi, para a Margarete, para o Pastor Josué Galdino, para a Luciana Correia, para a Dina, para o Pastor Antônio Passos, para a Ruth, para a Roberta, para a Renata, para a Débora Mara, para a Paula Melo, para o Pedro Lucas, para a Linda Alci, para o Nathanael, para a Letícia, para o Rafael, para a Tuca, para o Leonardo e para a Gabriele. Queridos, tem muitas pessoas, entre essas, que eu acabei de ler o nome aqui, que nos pediu oração, que estão contaminados com esse maldito Covid e Coronavírus. E eu tenho certeza que o Senhor vai restaurar vida nessa noite. Muitas pessoas vão ser curadas nesse momento, todas. Basta nós crermos. A palavra de Deus diz que se nós crermos, veremos a glória de Deus. Se nós pedirmos com fé, nós vamos receber. Então eu quero que nesse momento você exercite a tua fé, a tua confiança, porque Deus vai fazer um reboliço, vai fazer algo extraordinário, vai ser forte, mas depende da tua fé e confiança. Eu acredito que Deus tem milagre para realizar, Deus tem cura para libertar, eu acredito que Deus tem poder para isso. Mas é necessário que abrimos os nossos corações. Antes de orar, deixa eu dar aqui um bom dia para a nossa irmã Edilaine Eugênia. Oi Edilaine, Edilaine. Como é que você está, querida? Eu vi Edilaine hoje, eu estava com saudade. Edilaine, bom você estar aqui, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, os filhos, o esposo. A nossa irmã Cida, que Deus também possa estar abençoando. A Maria Aparecida, a Machida. Cadê a Fabiana, irmã Cida? Glória a Deus. Cadê quem mais está aqui? Glória a Deus. Queridos, nós vamos falar com Deus. Se você quiser, você vai colocar perto do seu celular um copo com água, a fotografia de alguém que você quer representar. O documento de alguém que está com causa na justiça, de alguém que precisa da graça e da benção de Deus. A Fabiana já conectou. Ô Fabiana, saudade, minha linda. Deus abençoe. Glória a Deus. Aí, queridos, o documento de alguém que está com causa na justiça, que está desempregado. E Deus vai honrar a confiança e a fé de vocês. A chave do carro, da moto, da casa. E nós vamos pedir para Deus ungir esses objetos. Que você seja abençoado também. Então, queridos, vai depender da tua fé e da tua confiança. Nós vamos fazer a nossa parte. Vamos falar com Deus. E Ele vai responder àqueles que tiverem fé, confiança. Porque Deus é maravilhoso. Eu sei que o Senhor vai agir. E agindo Ele, ninguém pode impedir. Amém? Nós vamos pedir também que Deus cure essas pessoas que se contaminaram com esse maldito corona. Vamos pedir para Deus expulsar esse mal de sobre o Brasil, da nossa nação. Porque nós precisamos muito da ajuda de Deus. Nós precisamos muito que Deus faça algo por nós. Deixa eu procurar aqui uma canção, queridos. Eu estou olhando aqui, porque eu estou olhando na tela do notebook. Glória a Deus. Eu ouvi essa música aqui agora e já não sei mais. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar então. Glória a Jesus. Eterno e glorioso Deus, Pai de poder, de graça e de misericórdia. Mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui, clamando pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pedindo, Senhor, a Tua unção, pedindo que o Senhor olhe em nossa direção, que o Senhor estenda as mãos. Libere aí, Senhor, a cura para a nossa nação brasileira. Libere aí, Senhor, as bênçãos para o nosso povo brasileiro. Que o Senhor, meu Deus, nos proteja, nos guarde, nos livre de todo o vírus maldito, dessas enfermidades. Nós sabemos que o fim dos tempos está se aproximando, a volta de Jesus está se aproximando. Mas, até que isso aconteça, que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos livra desses malditos vírus, nos livra dessas contaminações, nos abençoe, cure os que estão contaminados. Repreenda esse vírus, queima ele, Jesus, com o Teu sangue. Eu creio que o Senhor está agindo nesse momento. Eu sei, meu Deus, que tem muitos irmãos, inclusive amigos da família que estão contaminados. Mas o Senhor há de colocar as mãos, o Senhor há de abençoar, o Senhor há de manifestar o Teu poder, a Tua unção, a Tua graça. O Senhor está, nesse momento, liberando a cura. O Senhor, nesse momento, já enviou os anjos nos hospitais. Aonde estiver pessoa precisando de um milagre, eu sei que está chegando o anjo. Eu sei que o Senhor está no controle de nossas vidas, está protegendo a nossa vida, da nossa família, está nos abençoando. Por isso, o Senhor nos deu mais um dia de vida e nós agradecemos por isso. Eu Te agradeço, Senhor, pelo ar que respiramos, pelo pão sobre a mesa, pelo nosso salário, pelos celeiros abastecidos. Eu Te agradeço, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Senhor, visita agora o Paulinho, o Alexandre Teixeira, visita agora a Cleide, meu Deus, e todas as pessoas que estão contaminadas. Meu Deus, entra com a providência e abençoa toda a família Galdino, a família que a gente foi criado juntos, amamos. Senhor, visita cada um, tem várias pessoas da família que estão contaminadas, meu Deus, com esse maldito vírus. Mas o Senhor, eu tenho certeza que está queimando agora e essas pessoas já receberam a cura. O Leandro, filho da nossa irmã Cida, Natanael, filho do nosso irmão Toninho, Senhor, a Dina Márcia, a Débora Mara, a Letícia, o Rafael, o Pastor Galdino, Senhor, que está com o labirintite. Cura ele, Jesus, o Pastor Josué. Tenha misericórdia do Teu povo, entra, meu Deus, com a providência. Vai queimando todo o mal, toda a enfermidade, vai destruindo as coisas ruins. Liberta o Teu povo, Senhor, sara a nossa nação. Que o Senhor, meu Deus, visite o nosso lar, tire o que não presta. Coloque a Tua unção, as Tuas bênçãos, que elas nos alcancem nessa madrugada. Que a Tua misericórdia seja derramada sobre nós. E que a Tua graça, Senhor, esteja do nosso lado. Proteja-nos, meu Deus, de todo o mal, de todas as coisas ruins. Proteja, meu Deus, daquilo que não serve pra nós. Que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre nós, Senhor. Dando a Tua unção, a Tua graça, Senhor. Meu Deus, eu quero que o Senhor libere a cura não só pra quem está com Covid, mas pra quem está com a gripe, mas pra quem está com outro tipo de enfermidade. Vai liberando aí agora, Senhor. A cura, a libertação, Senhor. Em nome de Jesus. Eu repreendo essa enfermidade. Que caia por terra agora, em nome de Jesus. Enfermidade, você não tem poder. Quem é você pra ter poder contra a palavra de Deus, contra o poder de Deus? Então sai desse corpo, em nome de Jesus. Repreendo agora, em nome de Jesus, todo o mal. Que o Senhor, meu Deus, abençoe a vida dos Teus filhos. O salário, celeiro. Abençoa quem trabalha por conta. Abençoa, meu Deus, quem presta serviço, quem vende. Abençoa quem trabalha de empregado, de funcionário, os patrões, os empresários, as empresas, o comércio, os comerciantes. Que o Senhor estenda as Tuas mãos, Senhor. Porque o Senhor é bom. A Tua graça, Senhor, nos basta. Porque com ela, nós temos tudo o que precisamos. Que esse dia seja de paz. Um dia de muita saúde, realizações. Um dia de progresso financeiro. Um dia, meu Deus, de muita unção, de saúde. Que o Senhor vai visitando agora a cada um, meu Pai. Senhor, o Senhor sabe o que essas pessoas estão precisando. Então o Senhor há de manifestar o Teu poder agora e a Tua unção. Abençoa o pastor Antônio Passos, meu Deus. Cura, meu Deus, aquela enfermidade em nome de Jesus. A pastora Ruth. Cura também, meu Deus. Para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Abençoa toda a família Passos. Meu Deus, eu quero interceder nesse momento a quem está conectado e orando comigo. A Jesco Rana, seu esposo, a Leninha. Visita, meu Deus, para a glória e para a honra do Teu nome. Jesus abençoa a Cris Mendes. Abençoa a Gabriele, o Leonardo, o Leandro. Que o Senhor visita, meu Deus, nesse momento. Cubra com a Tua unção, com a Tua graça, outra filha. Vai visitando essa família, Senhor. Vai tirando todo o mal. Vai tirando todos os problemas. Em nome de Jesus. Eu repreendo todas as coisas contrárias. Contrária a todo o mal. Saia em nome de Jesus. Meu Deus, abençoa o Marcos Gobi, a esposa, a Duda. Derrama a Tua unção sobre esse lar, sobre essa família, para a glória e honra do Teu nome. A Joélia, Senhor. Josilei. Toda a família, Jesus. Visita, meu Deus, agora, em nome de Jesus. A José Vilma, meu Deus. O Edivaldo. Que o Senhor abençoa toda a família. A filho, o filho. Métos. Vai abençoando, meu Deus. Vai derramando a Tua unção, a Tua graça. A Marineide, o Carlos Antônio, os filhos, as noras, Métos. Estando as Tuas mãos sobre esse lar, Senhor. Abençoa também a Lourdes Cardoso. A Michele, o Alex, o Gilberto. Abençoa o Júlio. Derrama a Tua unção, a Tua graça sobre essa família, meu Deus. Deus, abençoa a Gislaine, abençoa o Roberto, abençoa a Caroline. Abençoa a Eliana, a Graziella, a Isabela, abençoa o Gilberto, a Letícia, o Diego, o Samuel. Que o Senhor abençoe, meu Deus, o Pedrinho, a Bianca, a Helena, o Duda, a Ana Laura, o Pedrinho, a Yasmin, a Vitória Castilho. Abençoa toda a família agora, Senhor. As nossas crianças. Estenda as Tuas mãos poderosas, meu Deus. Que o Senhor derrama a Tua unção, Senhor, sobre todos que estão pedindo oração, meu Pai. E todos que estão orando. Edilaine, Senhor, visita ela agora. Que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre ela, meu Deus. Sobre a Tua família. Obrigado, meu Deus, pela vida dela. Ô, Jesus, derrama a Tua unção, a Tua graça, o Teu amor, a Tua paz. Que o Senhor abençoe a nossa irmã Cida, a Fabiana, o Leandro. Vai abençoando, meu Deus. Abençoa o Rafael e a Letícia, Jesus. Meu Deus, Tu és o que dá a última palavra. Eu já decretei a cura deles. Eles já estão curados em nome de Jesus. Essa enfermidade, esse vírus maldito não tem poder contra o sangue de Jesus. Que o Senhor, meu Deus, estenda as Tuas poderosas mãos sobre cada pessoa, meu Deus. Com o Teu carinho, com a Tua unção. Sobre a família dessas pessoas, meu Pai. Ô, Jesus, eu sei que o Senhor está no controle. Eu sei que o Senhor está abençoando. Derrama a Tua unção, o Teu poder, Jesus. Poder restaurador, poder da cura, da libertação. Que o Senhor abençoe, meu Deus, a nossa vida espiritual, familiar, conjugal. Abençoe a nossa vida financeira, Senhor. Abençoe, meu Deus, todos os setores de nossas vidas. Derrama de Tua unção, da Tua graça. Que o Senhor proteja o nosso lar. Feche as portas e janelas para o mal. Abra para Tuas bênçãos, Senhor. Eu sei que o Senhor está trabalhando. E o Senhor, estando trabalhando, nós estamos sendo abençoados. Glória a Deus, que o Senhor derrama a Tua unção, Senhor. E só faz o bem que eu fiz assim. E pela promessa do Senhor, então, eu amei de volta. Aleluia, Jesus. Que o Senhor abençoe, meu Deus, a cada pessoa que está orando, que está pedindo. Que o Senhor, meu Deus, abençoe a Zilene Rosa, meu Deus. Derrama a Tua unção sobre ela, sobre a família. Dê a graça, Senhor. Dê a paz. Dê a bênção. Eu te peço, Senhor, na certeza de que o Senhor está nos ouvindo. Repreenda agora toda a força do mal. Que caia por terra toda a força do inferno. Toda a obra do maligno. Toda a corrente de Satanás. Que seja desfeita toda a obra do diabo. Que toda a força do maligno caia por terra. Senhor, liberta, meu Deus, essas pessoas que estão viciadas em tabagismo, alcoolismo, drogas. Que o Senhor entra com a providência agora, Senhor. Abra a porta do emprego a quem estiver desempregado, pra Renata, pra Leila. Vai abençoando, meu Deus, essas pessoas. Vai abençoando, meu Deus. Vai derramando a Tua unção. A Tua graça, Senhor. Que o Senhor abençoe toda a família da Leila, Senhor. Todos. Que eles sejam abençoados e visitados agora pelo Espírito Santo do Senhor. Meu Deus, eu creio, Senhor, que o Senhor está agindo. Coloque a alegria onde houver tristeza. Coloca, meu Deus, a Tua unção na vida das pessoas. A Tua luz onde houver trevas. A Tua paz onde houver discórdia. Coloca, meu Deus, o Teu poder na vida de cada um. Que as Tuas bênçãos nos alcancem. Que o Senhor proteja os lares, as famílias, os casamentos. Não deixe o diabo ser andar. Não deixe o diabo colocar, Senhor, intriga entre o marido e mulher. Entre os filhos, entre os irmãos, entre os pais. Tenha misericórdia, Senhor. Não deixe o diabo se ir andar. Não deixe o diabo colocar a Tua colher, Senhor. Que ele seja queimado agora pelo poder do sangue de Jesus. Eu repreendo agora toda a obra do mal. A obra do inimigo. Que caia por terra agora. Aqueles demônios que coloca, meu Deus, a intriga. O desejo de pecar contra a Tia, a prostituição, a pombagíria, o tranca-rua e todos os demônios, Senhor. Que eles não tenham força e poder contra o povo de Deus. Que eles caiam por terra e são derrotados. Porque o lugar deles é debaixo da sola de nossos pés. E ali é que eles têm que ficar. Então, meu Deus, que o Senhor continue abençoando as nossas vidas. Derramando o Teu poder. Em nome de Jesus. Visita, meu Deus, os hospitais, os sanatórios, os presídios. Aonde houver uma pessoa precisando da Tua ajuda. Que o Senhor esteja lá, Senhor, pronto para ajudar. Em nome de Jesus. Eu creio, meu Deus, e profetizo agora toda sorte de bênção para as pessoas que estão orando comigo, para as suas famílias, para quem nos pediu oração. Que eles recebam agora a graça do Teu amor, a graça da Tua paz, a saúde, a vitória financeira. Que eles sejam abençoados agora, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade tão maravilhosa. Unge esse copo com água, consagre essa peça de roupa, essa fotografia, esse documento, as chaves. Vai trabalhando agora, Senhor, na vida dessas pessoas, para a honra e glória do Teu poderoso e santo nome. E assim seja. Amém. Amém, Jesus. Você colocou em seu copo com água, toma a tua água com fé. Creia que o poder de Deus está sobre as nossas vidas. Receba a unção de Deus na sua vida agora. É só acreditar. Graças ao nosso querido e poderoso Deus, mais uma noite de vitória. Mais um dia, assim, iniciamos na presença do Senhor e agradeço por isso. Mais uma vitória alcançamos. Mais a graça de Deus foi derramada sobre nós. Pode ter certeza, se você crer, você vai ver as bênçãos de Deus que cairão sobre você nessa madrugada. E você vai ter um dia de muita paz, de muita alegria, muitas realizações, muitos sonhos. Que o Senhor entre nas causas que estiverem possíveis e nas causas que estão na justiça. Que toda honra, glória, louvor e adoração seja dada ao Senhor nosso Deus. Amém, amados. Amém, amadas. Receba aí a tua bênção. Em nome de Jesus. Não importa o que você está precisando. Deus está aqui para te dar. Para realizar o desejo do seu coração. Então, creia, tenha fé. Tome posse. Em nome de Jesus. A José Vilma mandou um testemunho, né? De uma jovem de 22 anos que nós oramos por ela. Ela ficou cinco meses internada por conta de complicação da Covid. Mas quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Ele operou na vida dela. E hoje ela já está na casa dela para a honra e glória do santo e poderoso nome do Senhor Jesus, nosso Deus. José Vilma, bota o nome dela aí. Só o primeiro nome, querida. Que eu já estou com a cabeça ruim aqui. É Fabiana. Eu não lembro, José Vilma. Ajuda aí. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus abençoe a vida da nossa amiga Ivani Oliveira. Ivani, Deus abençoe você e a tua casa, querida. Muito obrigado por estar aí conectada e venha toda meia-noite orar conosco. Para você, teve uma pessoa aqui que é a primeira vez que eu vejo na live também. Eu quero convidá-los para estar toda meia-noite orando conosco, sendo abençoado. Começando o dia na presença de Deus. Hoje é quarta-feira. Então, quinta-feira, meia-noite, vocês não se esqueçam de conectar e convidar as pessoas. Porque nós vamos realizar a campanha-chave da vitória. Então, você quer ser vitorioso? Você quer abrir a porta que está fechada para você? É só você fazer a campanha. Que Deus vai lhe dar a chave nas tuas mãos. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que Deus possa nos agraciar com as tuas bênçãos. Amém? Amém. Deus seja louvado. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão com o Espírito Santo e a paz do nosso Deus, esteja viva e reina em nossos corações agora e para todos sempre. Amém. Que Deus possa te dar um dia de realizações, sonhos, milagres, a bênção. E que esse final de noite seja de muita paz e descanso. Beijo no seu lindo coração. Até a meia-noite que vem, se Deus quiser. E Ele quer. Fique na graça e na paz do Senhor. Amém.